Bom dia a todos. Eu sou Fernanda Lain, sócia do Buenicastro. Queria dar bom dia a todos os participantes. É um prazer receber vocês e tê-los conosco. Esse é o evento online que inaugura o nosso segundo semestre, os eventos do nosso segundo semestre. A ideia é sempre, a nossa ideia, né, a ideia dos eventos do Buenicastro é sempre trazer informações relevantes sobre temas atuais e de uma forma bastante pragmática, bastante prática e que realmente agreguem aí no dia a dia de vocês e das empresas. O nosso evento começa agora, às nove, e está previsto para ir até às onze. Pode ser que a gente encerre antes, dependendo do número de perguntas que nós tivermos para responder. E aí, entrando um pouco no formato do evento, é um evento de perguntas e respostas. É para ser um evento leve, um bate-papo, é para que vocês se sintam à vontade, porque a gente sabe que as dúvidas do dia a dia de uma empresa acabam se aplicando a várias outras. Então, o Matheus, meu sócio, vai fazer a apresentação do Renato e do Márcio, que são colegas e grandes parceiros, especialistas em direito do trabalho e que vão nos ajudar ao longo desse evento do dia de hoje. Bom dia, pessoal. Matheus aqui. É um prazer ter todos aqui. Já temos quase praticamente 30 pessoas. Esse é o segundo evento que a gente faz com todos os nossos colegas, o Márcio e o Renato. Então, além de dar as boas-vindas e desejar bom dia a todos, eu agradeço enormemente a participação deles e o voluntarismo de serem as vítimas do dia aqui. Nós todos já estamos nos acostumados com a dinâmica dos eventos online e até um pouco cansados, vamos falar a verdade, da avalanche de informações. Mas esse é um tema que tem sido recorrente para as empresas, tanto que a gente fez o primeiro evento em maio e agora, passados três meses, algumas novidades apareceram, a gente decidiu fazer essa segunda versão e tentar fazer da forma mais dinâmica e mais proveitosa para todos, usando essa dinâmica do Shark Tank aqui, das perguntas. Então, a gente já tem 20 perguntas que nós recebemos de vocês antecipadamente, mas fiquem à vontade para usar e abusar o nosso chat aqui para mandar perguntas. A gente vai encaixando essas perguntas no decorrer, dando tudo certo, a gente termina a nossa manhã aqui com tudo respondido. E, de qualquer forma, deixem seus contatos, porque para nós é sempre importante entrar em contato depois para alguma pergunta que eventualmente tenha ficado sem resposta e para a gente também receber feedback. A gente depois manda a cada um dos participantes um link para as perguntas e sugestões e saibam que esse evento foi uma das recomendações que veio para a gente desde o último de tentar fazer de uma forma mais dinâmica. Então, usem e abusem desse recurso, vai estar todo mundo no mundo para evitar um pouco de interferência, estamos todos em casa com cachorro, crianças, etc. Mas usem o chat que a gente vai estar bem atento ali para poder passar as perguntas. E para quem vão essas perguntas? Hoje, Fernando, e eu estamos na posição confortável aqui de sermos os meros intermediadores aqui. As perguntas vão para os especialistas. O Márcio Bizetti e o Renato Custódio, que são sócios do Custódio Bizetti. O Renato é doutorando pela Universidade Autônoma de Lisboa e mestre pela USP. O Márcio é mestre também pela FGV e são da prática, né? São fundadores do escritório deles, que é uma boutique de direito trabalhista. E estão já atuando, vamos dizer assim, com essas questões que a gente vai lidar aqui hoje já há algum tempo. Márcio e o Renato, muito obrigado. A gente quiserem dar algumas palavras e a gente já volta para metralhar vocês com as perguntas de todo mundo aqui. Matheus, obrigado mais uma vez pelas suas gentis palavras. E é sempre um verdadeiro prazer mesmo a gente estar aí sendo convidado por vocês, por você, pela Fernanda, que são advogados e estudiosos, que nós respeitamos muito e consideramos muito na área de tex. e gostamos de estar com a sua plateia e gostamos de estar perto de vocês. É sempre um prazer dedicarmos aí o nosso tempo. E agradeço a todos vocês que estão aí na nossa audiência, dedicando o tempo precioso de todos. Como o Matheus falou, esse modelo do webinars já é um modelo que... Bom, nós estamos cansados de pandemia, nós estamos cinco meses trancados, não necessariamente fazendo brigadeiro, bolinhos ou como a mídia vem ensinando a gente. Todos nós estamos trabalhando bastante, mas eu acho que nós determinamos esse modelo de Shark Tank, que é justamente para a gente mudar um pouco, criar um dinamismo e criar o que todos vocês precisam. Respostas para o dia a dia, resposta para as demandas do cotidiano. O primeiro evento que nós fizemos foi muito legal, teve um conteúdo bastante denso, porque nós estamos diante de uma situação, como ainda estamos, diante de uma situação bem complexa, onde as demandas sociais e as demandas empresariais precisavam se adequar até para subsistir diante da crise do corona. E agora nós fizemos o seguinte, vamos mudar um pouco esse nosso modelo. O Shark Tank, para quem não conhece, é a gaiola, onde terão vários tubarões. Os tubarões são todos vocês que estão aí. E quem vai estar dentro dessa gaiola dos tubarões é o meu querido, respeitado, sócio Renato. Eu também vou ser tubarão, entendeu? Então, depois eu resolvo isso com ele nas questões societárias. Então, eu acho que isso é legal mesmo. Essas 20 questões que nós recebemos de vocês foram muito boas, foram selecionadas, tinham até um pouco mais do que isso. E nós selecionamos algumas que foram bem objetivas, até ficamos surpresos com o conteúdo. Então, vamos tentar respondê-las, mas continuem adequando ou ampliando essas questões e que nós vamos ter prazer em tentar canibalizar ao máximo o Renato, tá bom? Vamos ver se ele sobreviverá. Renato, por favor, obrigado. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Matheus, obrigado pelo convite, Fernanda. Obrigado pelo convite, Fernanda. Obrigado pelo convite, Fernanda. Teletrabalho, Banco de Horas, etc. Seguida pela MP936, que trouxe a questão da redução de salários e da suspensão do contrato de trabalho. E aí vieram as adins do Supremo 6342, 6344, para dizer que aquilo, então, era válido na sua grande parte. E, finalmente, agora, quase no finalzinho do tempo de validade da MP936, houve a sua conversão na Lei 1420 de 2020. Até aí, tudo muito bem, várias perguntas afloraram já dessa situação. O problema que nós tivemos também nesse interregno foi que a medida provisória 927, aquela primeira que mencionei, ela não foi convertida em lei e ela acabou perdendo a sua validade pela função do prazo de vigência previsto na Constituição Federal. Então, nós temos algumas situações a partir disso. Com isso tudo, eu creio que nós nos enchemos de perguntas a serem feitas e desejamos respostas a um número enorme de situações criadas por todo esse embrólio jurídico, que é natural que tivesse acontecido. Então, vamos lá, espero que todos saiam daqui bem esclarecidos e, do ponto da vista da presa, eu pretendo fazer o meu melhor. Vamos lá, as perguntas. Pessoal, eu vou dar início, então, às perguntas para o Renato, mas, como o Matheus e o Márcio já disseram, fiquem à vontade para mandar outras perguntas a partir dessa ou dessas que nós faremos, pelo chat. A gente vai manter os microfones dos participantes no mudo para que o Renato possa falar com clareza e o chat vai ficar aberto, então, para que vocês mandem as perguntas por escrito. E aí a gente vai endereçando essas perguntas ao Renato ao longo aqui do evento. Renato, acho que a gente pode começar, então, por essa questão da MP 927, que você mesmo já mencionou, que acabou perdendo a validade. Ela não foi votada a tempo. Só que ela foi a primeira MP e essa MP, ela trazia a questão da concessão das férias, trazia a questão do teletrabalho, enfim, várias medidas que aliviavam ou que traziam uma luz para as empresas naquele primeiro momento de pandemia. E as medidas que foram proporcionadas por essa MP foram efetivamente usadas pelas empresas. Dentre essas medidas, aí a gente teve a concessão das férias. E o pagamento do um terço dessas férias ficou prorrogado lá para o final do ano. Só que agora essa MP perdeu a validade. Como fica essa situação? Isso criou imediatamente uma grande preocupação no meio empresarial em geral, dentre os executivos, principalmente da área de RH, porque, de fato, as medidas provisórias indicam, pela sua característica provisória, alguma instabilidade, já que elas têm prazo de 120 dias de vigência, 60 mais 60, e depois desse prazo elas devem ser apreciadas pelo Congresso Nacional e convertidas em lei. Caso contrário, perderão a sua eficácia. E o que aconteceu com a medida provisória nº 927, ao contrário de todas as nossas apostas, eu acreditava que ela seria convertida em lei, porque era absolutamente necessário que isso acontecesse, mas por questões políticas que não nos interessam aqui, o fato é que, quando chegou no último dia, no último momento, se deu que o Senado Federal não colocou em pauta a tempo e deu a justificativa de que não converteria aquele em lei mesmo. E aí a consequência jurídica disso está prevista na própria Constituição Federal. Então, diz lá a Constituição Federal, no artigo 62, que, quando isso acontece, ou seja, quando não há conjeção pela perda do prazo, então o Congresso Nacional tem um prazo de 60 dias para criar um decreto regulamentando como vão ficar as relações jurídicas que se deram no curso da medida provisória. Se ele assim não o fizer, então simplesmente ficam válidas aquelas relações jurídicas naquele período da medida provisória. Aqui, então, a resposta é que nós podemos considerar plenamente válido tudo o que foi feito com base na medida provisória 927 e no curso de sua vigência, ou seja, em relação às férias. Todas as férias que foram concedidas de 22 de março de 2020 a 19 de julho de 2020, elas podem observar o que foi previsto ali na MP927, que tinham dois efeitos principais em termos de pagamento. O primeiro deles, que é o diferimento ou a postergação do pagamento do prazo das próprias férias para o quinto dia útil subsequente ao mês de sua concessão, certo? E o outro seria o diferimento ou a postergação do pagamento do terço constitucional das férias para 20 de dezembro. Então, aquelas férias que foram concedidas no período de vigência da MP até 19 de julho podem continuar respeitando essa situação. Ainda, e essa pergunta é bastante recorrente, ainda que as férias tenham sido concedidas logo no finalzinho da vigência, mas o gozo das férias aconteça posteriormente e parte dele posteriormente a 19 de julho. O que importa é se a concessão, se o início se deu até 19 de julho, então vocês podem sim cumprir o que estava na MP sem preocupações, não mudem as suas programações financeiras, paguem as férias agora no quinto dia útil, na verdade isso já até aconteceu, hoje é 12 de agosto, vocês já pagaram no quinto dia útil e o diferimento do terço constitucional deixem até 20 de dezembro. Não precisam se preocupar com isso. Renato, Matheus, aqui temos uma segunda pergunta que eu não sei se já não está respondida nessa. A pergunta é, para as férias concedidas depois do termo da vigência da MP 927, 19 de julho de 2020, volta a se aplicar ao previsto na CLT? Isso é muito importante, porque as pessoas criaram uma expectativa muito justa, muito clara, no sentido de ter uma lógica linear. se a MP 936, que trata de redução de suspensão, foi convertida em lei, a MP 927, que trata de todo o resto, inclusive das férias, de trabalho, bancos de horas, etc. Também deveriam. Então, elas já imaginavam que poderiam se programar, na medida que a quarentena não acabou, poderiam se programar em relação a outras questões a partir de 19 de julho, porque deveria ter uma lei convertida, coisa que não aconteceu. Então, é muito importante que as empresas saibam que não tem o que fazer, certo? A não ser aplicar, agora, a partir de 19 de julho, o que estava na CLT. Então, para que haja concessão das férias nesse momento, tem que se respeitar, concessão das férias coletivas, tem que se respeitar o período de aquisição das férias de um ano, na sua concessão, tem que haver o pagamento do terço e do valor das férias até dois dias antes do seu início, voltam a se aplicar todas as previsões estabelecidas nas convenções coletivas de trabalho, enfim, a partir de dia 19 de julho, em relação ao que estava na MP 927, voltamos à vida normal e à aplicação ordinária do que está em lei. Renato, e aí as dúvidas continuam surgindo com relação a 927, afinal de contas, a não conversão em lei trouxe um mar de dúvidas aí. Com relação ao banco de horas, como fica isso? As horas poderão ser compensadas no prazo de 18 meses? isso aqui virou, Fernanda, virou uma salada, para falar a verdade, entendeu? Vou estender um pouco mais essa resposta para tentar me fazer ser o mais claro possível, para tentar explicar o que é o banco de horas, na verdade, na nossa vida, nos últimos anos. Então, apesar de ter previsão do banco de horas, se não me falha a memória, já desde 1998, mas que demandava acordo coletivo de trabalho, foi com a reforma trabalhista que isso sofreu um impacto maior, porque a reforma trabalhista, ela trouxe toda uma nova circunstância, toda uma novidade sobre o banco de horas, criando, então, três módulos possíveis. Então, antes de chegar na MP927, lembrar como é que funciona o banco de horas ordinário, certo? Então, a reforma dizia ali, ou diz ali, que você pode conceder um banco de horas, estabelecer um banco de horas num módulo mensal, e aí você pode fazer isso da forma mais simples possível, até facitamente, sem qualquer formalidade, então, desde que o empregado trabalhe certas horas extraordinariamente e as goze dentro de um mês, não há necessidade de maiores formalidades. um segundo módulo, que nós chamamos de semestral, em que aí é necessário que haja a celebração de um acordo individual que tem natureza de aditamento ao contrato de trabalho, estabelecendo isso com o empregado. Então, basicamente, é isso, naquela hora extra trabalhada, deve ser compensada em até seis meses. E aí, por fim, criou-se o que era antes a regra geral, um banco de horas de compensação anual, ou seja, a hora trabalhada hoje, eu tenho até um ano para compensá-la, mas, para fazer isso, aí eu sou obrigado a procurar o sindicato e celebrar um acordo coletivo de trabalho. Então, essa era o que nós tínhamos à mesa antes da pandemia e da quarentena. Muito bem, a MT-927, ela trouxe uma situação diferente, porque ela dizia, então, que essa compensação, ela poderia se dar agora, em razão da situação imposta pela COVID, ela poderia se dar em 18 meses. Então, vejam vocês que o período era muito maior, ele poderia se iniciar ao término do período de emergência de saúde pública, se prolongar por 18 meses e não demandava, falo aqui no passado que o MTM existe mais, não demandava a celebração de acordo coletivo de trabalho, ou seja, dispensava a presença do sindicato. Então, que situação que nós tivemos logo no começo da MT-927, muitas empresas acharam interessante, olha, a gente vai conceder folgas agora de início, sabendo que essas folgas depois serão repostas através dessa compensação que poderá se dar em um longo prazo. E é algo que, obviamente, tem um limite temporal matemático. Por que eu digo isso? Se uma empresa fica ali três meses concedendo folgas e alimentando um banco de horas, em 18 meses não seria possível fazer essa compensação, porque nós temos que lembrar que a compensação de horas é muito boa, o banco de horas é muito bom, mas a reposição dessas horas só pode se dar a razão de duas horas vezes por dia. Então, chega uma hora que a conta não fecha. Então, no comecinho foi muito interessante para as empresas, porque elas, de fato, se apegaram na questão do banco de horas e das férias como algo inicial, porque era a decisão mais fácil de ser tomada. Tudo hoje é um pouco mais claro. Em março, nós estávamos navegando em mares absolutamente tortuosos, não tínhamos certeza das coisas, então as empresas se apegaram a essa situação e aí chega agora em 19 de julho e elas estão surpreendidas pela não conversão da MP927. Pronto, caos total. O que eu vou fazer com essas horas extras agora que tem que me ser devolvidas, com essa jornada que tem que me ser devolvida? A mesma coisa, certo? Foi como eu disse, o artigo 62 da Constituição, ele garante essa circunstância de que aquelas relações jurídicas avidas do curso da medida provisória sejam mantidas em relação à sua própria vigência. Então, quem criou o Banco de Horas fundado na MP927, não vou dizer dormir tranquilo porque não é o caso para ninguém hoje em dia, mas pode se despreocupar em relação a esse tema, porque vocês terão o prazo previsto na MP927 ainda, mesmo apesar da sua não conversão, vocês terão um prazo para que essas horas sejam pagas no futuro, nos mesmos termos previstos na MP. Então, tudo tranquilo. Obrigado, Renato. Está funcionando o Shark Tank aqui em março, a gente vai metralhar o Renato, mas... Será que vai sobreviver? É bom que a plateia não tenha dó dele, ele tem cara de bom moço, mas pode ir adiante com ele, né? Vamos lá, Renato, tem uma quarta pergunta aqui que é sobre teletrabalho. A pergunta é a seguinte, se a empresa adotou o teletrabalho unilateralmente com base na MP927, agora será necessário celebrar aditivo ao contrato de trabalho, o que implica necessariamente a anuência do empregado? Olha, já começa essa resposta com alerta, abram o olho nessa questão, muita gente vai errar. Eu tenho recebido enxurradas de consulta dos nossos clientes a respeito do assunto e eu tenho sido muito enfático e incisivo em dizer o seguinte, tem que fazer o aditamento ao contrato de trabalho, obrigatoriamente, por uma razão muito simples. O teletrabalho, hoje como temos, ele é fruto da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, nós não tínhamos regulamentação sobre o tema e ele foi contemplado ali na reforma como um meio de tentar regulamentar situações que já estavam acontecendo por força de novas tecnologias. E a reforma trabalhista foi feliz nesse quesito. Algumas empresas adotaram esse mecanismo de trabalho remoto, foi muito interessante, mas ali, como não poderia ser diferente na reforma trabalhista, ainda se dizia que para a instituição do teletrabalho era necessária a anuência do empregado, o que implica dizer que era necessário também um aditamento ao contrato de trabalho. A MP 927 trouxe grande modificação exatamente nesse aspecto, porque ela estabeleceu o seguinte, que a conversão do regime presencial para o regime de teletrabalho poderia se dar por ato do empregador. Então, passava a ser não mais uma alteração bilateral do contrato, mas sim uma imposição unilateral do empregador para que se convertesse o regime. E muito justo que tenha sido assim, porque, afinal, nós estávamos numa situação de pandemia em que foram recomendadas, são recomendadas medidas de segurança que incluem o distanciamento social e, por corolário lógico, implica em dizer que o teletrabalho seria a melhor forma de fazer com que as pessoas não saíssem de suas casas durante a pandemia. E, se isso dependesse de uma negociação pessoa a pessoa, trabalhadora a trabalhadora, para saber se fulano quer, se deltrano não quer, se fulano quer de outro jeito, não daria certo. Foi esse o motivo pelo qual a MP927 mudou essa característica para estabelecer, então, que aquilo poderia se dar por ato unilateral do empregador. Agora, o que nos surpreendeu nessa história toda? No que pese o teletrabalho ter encontrado alguma força no período pré-pandemia, a verdade é que ele não virou moda. Não é que todas as empresas acharam aquilo maravilhoso. Vamos, a partir de amanhã, entregar os nossos imóveis comerciais, vamos todos trabalhar a partir de casa, tudo a mil maravilhas. Não aconteceu bem assim. Algumas empresas, claro, fizeram, inclusive, na administração pública, é muito comum, no próprio TSP, no CRT, que haja o teletrabalho. Mas a coisa não tinha pegado uma forma tão significativa no período pré-pandemia. E aconteceu que, por força da situação, por força de uma questão de saúde pública, no dia 17, 18 de março, da noite para o dia, todo mundo se viu obrigado a estabelecer um regime de teletrabalho querendo ou não querendo. Passou-se a não ter quase a opção diversa, até porque uma série de atividades foram vedadas, a execução de uma série de atividades foram vedadas, que incluíam atividades administrativas, como, por exemplo, no nosso caso, os escritórios de advocacia, etc. E, moral da história, o teletrabalho passou de algo interessante para algo imprescindível da noite para o dia. E assim foi. E foi com base, infelizmente, numa MP que não foi convertida em lei e que tinha esse pequeno caráter que divergia da lei, ou seja, a lei exigia o aditamento, ou seja, a anuência do empregado e a MP, não. Agora, com a queda da MP, é necessário, e foi isso que eu disse logo no começo, que se tenha muito cuidado, porque o que se deve fazer nesse momento é, se vamos continuar a execução do teletrabalho, então, procure empregado por empregado para que assine um aditamento ao contrário do trabalho, concordando com o prosseguimento da atividade no regime não presencial, no regime de teletrabalho. Esse é o conselho que eu dou sobre esse tema. Então, é muito importante que se faça isso. Eu acho que, complementarmente, num viés social, nós temos visto que não existe fim, como o Renato falou, e a busca é de uma vacina, mas nós não sabemos até quando nós teremos que trabalhar nesse regime. Existe aqui na nossa própria audiência atividades que são imprecedíveis à presença física do empregado, como a atividade industrial, mas em outras que ainda permitem essa situação de ter o teletrabalho, isso pode perdurar por muito tempo. Vale ressaltar que hoje os jornais estão noticiando que, por exemplo, Nova Zelândia, em Auckland, já foi decretado lockdown pelo crescimento dos casos de corona. Então, é importante que se formalize isso da forma que foi recomendada pelo Renato. Esse tema do teletrabalho faz com que novas perguntas surjam aqui no nosso chat. O Renato já vai responder a você, acho que foi o Antônio que também fez uma nova pergunta aí no mesmo tema. Mas só para a gente não deixar nenhuma pergunta da audiência passar, a Letícia, ela pergunta sobre os exames admissionais e também sobre os exames periódicos. Além desses exames, a gente sabe que existem outras medidas relacionadas à segurança do trabalho que ficaram suspensas por ocasião da edição da MP927. E aí, de novo, a gente volta nessa questão da MP não ter sido convertida. E mais do que isso, né, Renato? Apesar da MP não ter sido convertida, desses exames terem sido suspensos enquanto ela estava vigente, o que a gente percebe hoje é que perdura a pandemia. Algumas atividades voltaram? Voltaram, mas é só uma mera flexibilização. A gente ainda não tem o retorno total e integral de todas as atividades. A gente não tem vacina, a gente não tem segurança para exigir que empregados saiam de suas casas e façam esses exames. Como fica essa situação? É, o grande problema imposto pela MP927 em especial era em relação aos exames demissionais. Mas eu dizia, uma grande questão que me preocupou em relação a essa suspensão dos exames, em especial a questão do exame demicional, é que o exame demicional em especial é algo muito importante ao empregador na medida que é uma prova de que o empregado saiu daquela atividade ocupacional, daquele contrato de trabalho, com a saúde nas mesmas condições de quando entrou. Então, é uma prova que favorece muito o empregador. Então, eu nunca me senti muito confortável nessa suspensão, nessa não realização do exame demissional em especial. É claro que com a MP927, agora no final, como a gente já falou nos anteriores, essas exigências são todas automaticamente retomadas. Elas terão que ser realizadas, não tenho dúvida nenhuma. Claro que algumas situações ficarão um pouco mitigadas, como, por exemplo, no caso da CIPA, para aquelas empresas em que ainda não tiveram autorizados o retorno total das atividades e da execução das suas funções. Fica claro, não há dúvida nenhuma, com uma grande dificuldade de execução dessa atividade. Então, penso eu que as CIPAs nessa circunstância especial das empresas que ainda não retomaram suas atividades poderão aguardar um pouco mais até que se permita a realização das reuniões normalmente, das eleições, quando assim for necessário. Por fim, os treinamentos de segurança, que são imprescindíveis em algumas circunstâncias, esses sim devem ser retomados, devem ser mantidos, e na medida do que for possível realizados através de videoconferência ou quando a situação assim permitir que sejam presenciais mesmo. Essa é a situação. Renato, eu vou tentar juntar aqui duas perguntas, uma que a gente já tinha e uma que veio no chat. A que a gente já tinha menciona o seguinte, a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro concedeu o liminar para o Sindicato dos Empregados da Petrobras para que a empresa forneça os equipamentos necessários para a execução do teletrabalho. Não há previsão legal para isso. As empresas são obrigadas a fazê-lo ou então a pagar ajuda de custo? Essa é a pergunta que a gente já tinha sobre equipamentos necessários para o teletrabalho. E veio aqui no chat também uma pergunta do Bruno, aproveitando a pergunta do Antônio César, desculpa, vou ler a do Bruno primeiro. que medidas preventivas mesmo passados quatro meses você recomendaria para a prevenção de riscos ergonômicos? Visitas de ergonomistas como emissão de relatório e lautos podem ajudar ou isso gera quase automaticamente a necessidade de provar as condições ergonômicas na residência do empregado? Desculpa, e essa pergunta do Bruno foi motivada por uma do Antônio César de um pouco antes. O empregado que trabalhou em home office poderá alegar futuramente falta de condições ergonômicas ambientais do trabalho? Ou seja, todo mundo interessado, ele pode alegar eu sou obrigado a dar essas condições como é que eu provo que se eu tenho que provar que no ambiente do domicílio dele ele tem condições de trabalho adequadas acho que é bom a gente dividir esses três temas que ficaram densos eu não devia dizer isso como uma presa mas vamos para o parque o barão já está caro vamos lá o que acontece é o seguinte começando pela questão do Rio de Janeiro foi algo de surpreendente o que aconteceu rapidamente resumindo a história dessa situação é que o sindicato ali do Rio de Janeiro que representa os trabalhadores da Petrobras ingressou com uma ação que foi distribuída com a 52ª vara do trabalho do Rio de Janeiro e que dizia o seguinte olha vocês colocaram milhares e eram milhares de pessoas em regime de teletrabalho e não concederam as condições necessárias tecnológicas ou mesmo de imobiliário para a execução dessa atividade por isso então queremos que o faça pedir a uma liminar nesse sentido ou então que paguem uma ajuda de custo que suporte todas essas despesas pelo empregado e quando essa liminar veio isso criou um tumulto entre todas as empresas de recursos humanos no setor de recursos humanos de todas as empresas exatamente porque ninguém esperava esse custo ele não está previsto em lugar nenhum certo nem a CLT quando sofreu a reforma trabalhista previa que a empresa deveria arcar com isso e nem a própria MP927 previa que se devia arcar com esses custos o que existia assim na lei é que as partes tinham que estabelecer contratualmente como ficaria essa situação dessas despesas e por que isso por uma razão muito simples como é que o legislador ia impor uma situação que é absolutamente desconhecida partamos da premissa de que as pessoas têm internet nas suas casas pelo menos as pessoas que exercem funções administrativas geralmente têm internet nas suas casas têm um local onde podem executar o trabalho com cadeira e mesa podem não ter os aparatos tecnológicos como um computador mas esses aparatos podem ser trazidos da empresa em regime de comodato enfim não tinha como o legislador dar uma resposta sobre tudo isso dependeria da vontade das partes e teria que ser negociado contratualmente e foi por isso que foi feito dessa forma se relegou a vontade das partes a solução do problema porque a elas cabe a solução desse problema certo e de uma maneira que me pareceu um pouco atabalhoada a 52ª vara do trabalho veio então e concedeu uma liminar determinando que a Petrobras então suportasse todos esses custos imediatamente é um problema violento por várias vertentes se nós pararmos para pensar que o teletrabalho foi imposto em razão de uma pandemia ou seja simplesmente se virou a chave da noite para o dia para que se saísse do regime presencial para o regime de teletrabalho só a logística necessária para distribuir mobiliário e equipamentos tecnológicos e instalar internet enfim telefonia na casa de todos os empregados seria algo no mínimo infernal de ser feito então absolutamente impraticada também se pensar que a empresa teria que no dia seguinte implementar o pagamento de um valor que também se é desconhecido não sabe quanto que é teria que apreciar empregado por empregado bom muito bem um exemplo aqui o empregado A ele já tem internet em casa não vai precisar que está o empregado B não tem o empregado A já tem imobiliário já tem computador próprio o ser não tem enfim teria que se fazer se achar um número quase impossível de ser atingido que demandaria muito tempo e também impor um custo ao empregador absolutamente não previsto num momento de colapso financeiro econômico total não daria certo e ainda assim a 22ª Vara do Trabalho resolveu que deveria fazer dessa forma é claro que a experiência e o bom senso e a razão atingiu a segunda instância no Rio de Janeiro que é o Tribunal Regional do Trabalho da primeira região que caçou essa liminar logo em seguida dias depois e a coisa ali se pacificou no final das contas pelo que eu soube da história não recebi esse acordo para poder dizer com todas as letras que foi isso mas pelo que eu soube nos bastidores a Petrobras estabeleceu uma negociação com o sindicato e chegaram a um número qualquer perde uma ajuda de custo subjetiva que arcaria com as despesas da maior parte dos empregados mas repito e isso não é obrigatório não está previsto em lei a lei não determina que o empregador suporte esses custos perfeito? está claro isso deve ser estabelecido contratualmente perfeito? aí passando para a segunda parte que perguntaram como é que quais são as condições ergonômicas ideais não parece que foi isso ou como eu posso implementar condições ergonômicas que sejam adequadas a lei também diz o seguinte que o empregado ele tem que ser orientado quanto a isso a orientação disso não pode ser feita por um advogado não pode ser feita por um contador não pode ser feita por um profissional de recursos humanos porque nós não somos tecnicamente habilitados para fazer isso os únicos habilitados a fazer isso são os engenheiros técnicos e médicos de segurança do trabalho principalmente os técnicos e engenheiros de segurança do trabalho eles é que vão poder determinar quais são as regras necessárias para a execução da atividade em teletrabalho sem que exponha o empregado a riscos ergonômicos bom mas como é que faz isso vai mandar um técnico na casa de cada um no meio de uma pandemia acho que as pessoas não vão gostar nem vão deixar entrar pelo contrário e não vão mesmo isso não vai acontecer então como é que se faz isso mesmo fora do período de pandemia se faz através de dois mecanismos que eu reputo essenciais o primeiro é junto ao aditivo do contrato de trabalho que agora estabelece o técnico de trabalho e ele é essencial como falei em pergunta anterior deve existir uma espécie de uma cartilha orientativa não peguem essas informações como verdadeiras mas digamos tem que estar naquela cartilha olha empregado tem que trabalhar numa cadeira de tal altura com apoio no braço o pulso tem que estar apoiado o computador a certa altura não sei o que e vai desenvolvendo todas as informações que são essenciais a se evitar doenças que advenham daquela atividade ocupacional certo e aí quem vai fazer essa cartilha quem vai fazer esse manual de procedimentos para a execução do trabalho em regime de teletrabalho é o técnico de segurança do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho levando em consideração o conhecimento técnico que eles têm a esse respeito então esse é o primeiro mecanismo o segundo mecanismo essencial na minha concepção é o treinamento certo tem que haver um treinamento hoje não há mais desculpa de ah o treinamento não pode acontecer porque por causa da quarentena não que seja um treinamento telepresencial que seja feito pelas plataformas como essa que nós estamos usando por exemplo e que se explique para o empregado todas absolutamente todas as formas e todos os meios pelos quais ele deve trabalhar sem se expor a riscos ergonômicos certo então pode se levar até ao extremo olha não use o seu notebook na banheira há risco de choque elétrico aí vocês vão falar ninguém vai fazer isso pois é até aparecer a primeira reclamação do trabalhista lá no escritório então tem que haver todo esse tipo de informação e isso compete à empresa porque a lei diz que compete à empresa no sentido de orientar ao empregado e as empresas por sua vez que possuem assessorias em medicina engenharia e técnicos de segurança de trabalho devem fazê-lo através desses profissionais perfeito aí vem a terceira parte da pergunta Renato antes de você passar para a terceira só um complemento da tua exposição você recomenda que seja feita algum tipo de formalização contra essas instruções que você recomendou agora? É isso aí exatamente o que eu ia engatar na terceira a pergunta foi como é que eu o que eu faço para me proteger ou para provar considerando que o trabalho foi executado dentro da casa do empregado como é que eu faço para provar ou para poder demonstrar o contrário caso haja alegação de falta de condições ergonômicas então o cuidado que o empregador tem que ter e aí aqui um cuidado burocrático é de poder fazer a prova que prestou essa informação ao empregado ou seja no momento do aditivo do contrato de trabalho em que se estabelece o regime de teletrabalho o empregado vai passar recibo daquela cartilha feita pelo técnico ou pelo engenheiro assim como ele também receberá um certificado e aí será gravado em vídeo e ele recebeu tantas horas de treinamento de como ele deve executar essa atividade e eu entendo que esses documentos ou essas provas são suficientes à empresa para que ela se defenda amanhã ou depois em eventual ação trabalhista acho que eu respondi a pergunta toda Renato a gente vai continuar estressando esse ponto do teletrabalho vamos lá o Eduardo Carvalho ele trouxe a pergunta dos benefícios como ficam os benefícios em função do teletrabalho e aí benefícios a gente está falando aqui de vale transporte vale refeição os empregadores são obrigados a manter esse pagamento essa concessão olha por expressa previsão legal sim eles devem manter certo mas tem que ter um pouco de razoabilidade nessa expressa previsão legal porque vocês vão te concordar comigo que não faz o menor sentido o menor sentido que haja a obrigação de se entregar vale transporte para alguém que está executando tarefas em teletrabalho pelo simples fato do que a pessoa não está se deslocando de nada para lugar nenhum salvo naquelas circunstâncias em que o regime ele é híbrido o que não vem acontecendo agora durante a quarentena mas há situações em que o regime é parcialmente híbrido ou seja o empregado ele desenvolve preponderantemente suas atividades em casa mas mesmo assim ele é obrigado em alguns dias da semana ou a cada 15 dias de comparecer na empresa no dia que assim o fizer certamente que o vale transporte deve ser concedido o resto recebi muita crítica já por exemplo quanto ao vale refeição né ah olha o vale refeição não deve ser entregue porque o empregado está em casa ele que coma a sua própria comida eu sou completamente contra essa disposição não vejo isso como uma exceção da determinação legal de que os benefícios sejam mantidos né singelamente pelo fato de que as pessoas comem né independentemente de elas estarem na empresa ou estarem nas suas casas elas usarão esses benefícios seja o vale refeição e principalmente o vale alimentação para a finalidade que eles têm que é alimentar então o único a única o único benefício que eu consigo excluir no regime de teletrabalho nos estudos que eu fiz na lógica que eu venho desenvolvendo é o vale transporte nenhum outro todos os outros devem ser mantidos nas mesmas circunstâncias da atividade presencial ainda nesse sentido Renato complementando aqueles empregados que podem se colaborar mutuamente no sentido de deslocamento evitando transporte público e já que existe a concessão do pagamento do vale transporte ou de algum subsídio para o empregado poderia se considerar transmitir o benefício de um para outro em vista carona ou coisa parecida eu entendo eu entendo que não porque implica em algumas alguns problemas porque o vale transporte a lei que institui o vale transporte ela diz que até o percentual de 6% do salário do empregado o empregador pode efetuar o desconto e o que passar disso aí então a empresa é quem suporta esse tudo certo se você migrar essa situação para um outro mecanismo poderia haver uma forma muito forte de deturpação do vale transporte ou seja você estaria pagando uma obrigação legal a um título que estaria sendo usufruído por outro mecanismo então há um risco muito grande para o empregador se o empregador quiser fazer isso achar que é uma boa conta vamos lá então vamos trocar isso aqui vamos fazer que o faça através de acordo coletivo de trabalho é muito importante chame o sindicato mas em qualquer circunstância ainda que não faça mediante acordo coletivo de trabalho e queira correr o risco que também é possível que o faça de maneira que fique bem claro que assim está acontecendo por uma razão fundada em força maior por uma razão fundada em vistas de proteger os trabalhadores de uma situação de emergência de saúde pública de calamidade pública que justifica o excepcional certo e aí sim nós conseguiríamos trazer isso como uma possibilidade mas risco há se querem mitigar esse risco na transformação da finalidade do vale transporte para arcar com outros custos associados como por exemplo usar o Uber ou carona etc e tal então que o façam por acordo coletivo de trabalho e se não der através de um aditivo muito bem pensado e redigido para mitigar ao máximo esse risco e que dure pelo amor de Deus só no período de quarentena depois vamos pensar legal Renato tem surgido mais perguntas aqui eu vou só voltar uma um pouco mais cedo do Tiago bom dia a todos o funcionário que foi afastado por suspeitas de covid-19 e posteriormente deu negativo o exame a empresa poderá incluir essas faltas do banco de horas homologado no sindicato certo aqui é um problema sério porque veja muito no comecinho mas muito no comecinho antes da quarentena veio a lei 13979 eu recomendo até que quem puder ou nós podemos enviar isso depois para vocês consulte essa lei que é a lei que já estabelecia e reconhecia essa situação de emergência de saúde pública e de calamidade pública e essa lei ela falava sobre isolamento e quarentena certo então são situações distintas mais previstas em lei e ali naquela lei tem um dispositivo que pode trazer um problema exatamente nessa pergunta que o Tiago fez que diz o seguinte que as pessoas que não puderem trabalhar em razão de isolamento ou quarentena terão os seus dias de falta considerados como faltas abonadas e aí você tem a previsão legal específica de que tanto no isolamento quanto no quarentena quando não foi possível executar atividade profissional se trata de falta abonada então eu te responderia hoje que se você tentar pegar essas horas mesmo com o exame negativo e jogar no banco de horas você estará violando a previsão constante da lei 13979 então eu não faria isso continuando aqui então surgiu uma pergunta ainda relacionada ao tema do teletrabalho que aquela pessoa que não consegue entregar os seus trabalhos nos prazos que foram fixados pelos gestores ou que não se apresentam para as reuniões virtuais essas pessoas elas poderão ser demitidas por justa causa por justa causa sem dúvida nenhuma é um caso clássico esse de indisciplina insubordinação e desídia desídia porque não é pelo fato de que o sujeito está trabalhando em casa que ele pode não trabalhar com afinco necessário e típico das atividades profissionais ele tem um contrato a ser cumprido tem obrigações a serem cumpridas se ele for desidioso certamente que ele poderá ser punido até severamente eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco com a dispensa por justa causa também o não cumprimento de determinações do seu superior hierárquico classifica-se como insubordinação que também pelo artigo 482 da CLT é passível de dispensa por justa causa certo então se a pessoa deixa de comparecer a reuniões pré-agendadas deixa de cumprir as tarefas que lhe foram impostas pelo empregador e que se presume aqui obviamente que estão dentro das atribuições desse empregado claramente ele poderá ser punido é claro e aqui é muito importante que não é algo binário opa faltou numa reunião justa causa opa não entregou um relatório justa causa deve haver a aplicação de um elemento do direito aqui chamado de dosimetria que é muito conhecido no direito penal ou seja você tem que ter a aplicação da pena de acordo com as faltas que foram cometidas e as suas reincidências então o que isso quer dizer não adianta eu pegar uma única ausência e aplicar uma justa causa eu tenho que de maneira dosimétrica ou seja aplicando em doses primeiro advertir esse empregado depois suspender esse empregado e aí sim suspensar por justa causa entendam porque essa pergunta que é sempre feita quantas vezes eu preciso advertir quantas vezes eu preciso suspender para depois poder mandar por justa causa não há fórmula nisso certo aí vai depender da situação concreta e do bom senso do empregador não existe algo na lei nem mesmo na jurisprudência que diga quantas penas eu tenho que dar para poder chegar na pena máxima depende da situação concreta podemos até chegar podemos até chegar a fatos gritantes aqui imagine que por algum motivo um empregado apareça numa videoconferência com clientes aí ele aparece nu e embriagado para mim isso já seria suficiente para uma justa causa imediata agora o nu ou o embriagado o contexto porque o embriagado é mais fácil de refutar ele pode dizer que não estava e ele estava sei lá sob efeito de um medicamento qualquer então a prova é mais difícil agora o nu já é mais complicado eu acho que vale a pena ressaltar também e lembrar que os departamentos de RH ou jurídico das companhias que vocês trabalham tem que os assessorar muito bem para que a fundamentação da justa causa seja bem feita porque senão isso pode criar também um grande problema posteriormente no judiciário legal pessoal eu vou voltar para uma das perguntas que a gente recebeu antes tem mais umas aqui no chat mais uma pelo menos ou duas mas eu vou voltar para a lista e a gente volta para o chat a pergunta é rápida não sei se a resposta seria Renato e Márcio com a caducidade da MP927 como fica a situação dos aprendizes e estagiários principalmente para as empresas em que atividade ainda não foi retomada essa é uma pergunta que tem trazido sérias reflexões da nossa parte porque criou-se uma situação curiosa na verdade não há nenhuma vedação para que os aprendizes e estagiários eles executem a atividade em teletrabalho desde que se respeite a atividade desses aprendizes e estagiários na sua concepção ou seja que não haja uma deturpação da finalidade do trabalho dessas pessoas mas a verdade é que a MP927 acabou criando uma situação peculiar porque não havia previsão necessariamente proibindo isso depois a MP927 autorizou isso e ela não foi convertida em lei o que dá a impressão de que ela proibiu isso mas eu digo o seguinte para as empresas em que não houve a retomada das atividades certamente certamente com toda a tranquilidade mantenha-se esses empregados em teletrabalho agora nós tivemos uma boa novidade ontem sobre isso eu até anotei porque já sabia que viria a questão nesse sentido que a portaria 18775 estou dizendo ontem mas era do dia 7 que foi sexta-feira deve ter sido publicada por aí mas veio a mim ontem de qualquer jeito portaria 18775 que permite a execução de atividades teóricas e práticas dos programas de aprendizagem na modalidade à distância durante o estado de calamidade então deu uma super abertura para essa dúvida então eu digo o seguinte enquanto não voltarem as atividades presenciais mantenham com uma boa tranquilidade os aprendizes e estagiários no regime de teletrabalho até porque alternativa não há pessoal como isso aqui é um bate-papo mesmo e a gente queria que fosse o mais informal possível eu vou até abrir uma pergunta para os participantes responderem aí pelo chat estão aparecendo diversas outras perguntas ainda relacionadas ao teletrabalho que a gente pode continuar a responder sem problema nenhum ou a gente pode seguir um pouco com o tema passando para a MP 936 e depois para a lei 14.040 020 na qual a MP foi convertida então vejam aí como vocês vocês participantes preferem seguir enquanto a gente aguarda as respostas aqui no chat eu vou endereçar então uma do Bruno Azevedo ainda com relação ao teletrabalho é a seguinte a empresa deve reforçar junto aos seus gestores a necessidade de limitar os contatos e demandas de acordo com o horário de trabalho evitando e-mails whatsapp reuniões depois de certo horário pergunto isso como meio como meio de minimizar o risco de alegações ajudando moral antes que o Renato responda vale ressaltar que hoje em dia essa questão de horário estrapola toda a situação como a pessoa está continuamente dentro de casa quando meia noite ela lembra do assunto ela manda para o seu advogado e aí ela não sabe se o seu advogado vai escutar essa mensagem essa pergunta ou não então é bem oportuna essa pergunta do Bruno mesmo porque extrapola todo o regramento normal de uma prestação de trabalho de tanto advogado para fora como também da estrutura interna da empresa vamos lá Renato é isso aí Bruno o que acontece é o seguinte pela lei o artigo 62 da série dele ele excepciona a atividade de teletrabalho como um daqueles meios em que é possível o controle de jornada mas isso é um perigo vocês devem concordar comigo porque é como na atividade externa ele excepciona mas existem algumas circunstâncias em que esse controle ele é muito característico né então deve-se tomar muito cuidado com esse tipo de situação e sim sem dúvida nenhuma a empresa deve reforçar com seus gestores sem dúvida nenhuma e mais criar mecanismos que façam com que o empregado somente execute sua atividade dentro da jornada regular do contrato de trabalho impedindo assim amanhã a discussão obviamente relativa a horas extras mesmo que haja essa exceção do 62 mas tão importante quanto e você colocou bem isso que haja discussões sobre dano moral dano existencial né enfim essas alegações hoje são tão costumeiras nos processos trabalhistas de um cidadão que venha lá dizer olha eu tinha que ficar com meu whatsapp ligado às duas horas da manhã e se eu não respondesse em cinco minutos meu chefe me dava uma bronca isso por certo gerar consequências gravíssimas até porque é muito fácil você medir né os horários em que tudo isso foi executado e além das consequências relativas da jornada você também tem as consequências relativas ao dano extra-patrimonial que é isso que você mencionou então sim tenham todos todos os cuidados orientem os gestores para que o trabalho seja um exercício e adotem mecanismos tecnológicos para que o empregado execute suas atividades exclusivamente dentro da jornada pré-estabelecida no contrato hoje existem aparatos tecnológicos como até mesmo aplicativos de controle de jornada o empregado declara o início e o fim existem login logout para sistemas quando os sistemas são usados existem e-mails que travam dependendo do horário enfim existem vários mecanismos então sem dúvida nenhuma siga por aí existe existe uma alternativa mais radical mas eventualmente a única viável se eu não tiver como no meu na minha empresa colocar um desses aplicativos essas soluções eu posso simplesmente proibir os colaboradores de usar whatsapp ou de acessar o e-mail em tal horário por exemplo e aí eu digo olha realmente a gente só está demandando os colaboradores no horário das 9 às 18 por exemplo deve ser feito isso uma boa pergunta porque complementa bem a minha resposta deve ser feito isso certo é papel do empregador em impor também o cumprimento da jornada dentro do que o contrato estabelece então ele deve impor e fiscalizar que isso tenha acontecido certo eu por exemplo darei um exemplo aqui interno eu proíbo que seja que haja resposta de e-mail depois do horário contratual depois da 6 certo a não ser que haja uma justificativa muito plausível e excepcional para que isso tenha acontecido certo não é o fato não é pelo fato de que a pessoa está executando a atividade de maneira remota que ela pode simplesmente estabelecer a jornada ao seu bel prazer nunca vai dar certo isso então o empregador deve sim exigir esse cumprimento só uma questão me passou aqui uma informação do chefe que o Carlos Bernardi ele era o presidente do sindicato das empresas de internet e ele apontou aqui muito bem que lá na negociação coletiva que nós fizemos para a celebração da convenção coletiva de trabalho há uma proibição específica ou melhor dizendo uma previsão específica de que ali para aquela categoria das empresas de internet está previsto na convenção de que quem arcará com os custos necessários ao teletrabalho é o empregado e é plenamente válido que nós estamos cumprindo exatamente o que a lei disse lá o artigo 65 da CLT e ficará relegado às partes se entenderem quanto a esse assunto nós fomos lá em âmbito coletivo negociamos com os sindicatos trabalhadores e nos entendemos plenamente válido claro que foi uma negociação muito bem conduzida como sempre é bem conduzida pelo Carlos Bernardi e daí nós conseguimos essa solução e que vale o exemplo aqui para dizer de uma de uma saída que foi dada muito boa ainda assim o Carlos reforça a questão da convenção coletiva de trabalho que deixa explícito isso e ainda ele pontua anteriormente que pode haver uma ressalva na mensagem de que ele questiona inclusive a questão direcionada para algum colaborador venha a pontuar que se responda no primeiro momento do horário útil do dia subsequente para que a pessoa não tenha obrigatoriedade de responder naquele momento se torna um warning para a situação é uma negociação coletiva uma convenção coletiva de trabalho muito bem pensada então ela tem esses diferenciais e ela encontra do outro lado da bancada um sindicato que consegue discutir o sindicato trabalhador discutir situações que realmente visem equilibrar a relação capital e trabalho sem onerar nenhuma das partes demais então é uma situação ideal Matheus Fernanda eu acho que em benefício do tempo como nós temos várias outras questões bastante substanciosas interessantes aí na sequência o tema teletrabalho é um tema que dá para a gente abordar durante um painel somente mas para que a gente possa ampliar um pouco e prestigiar todos aqueles que mandaram outras perguntas a gente podia ir adiante com o desenvolvimento dos temas se vocês concordarem Vamos lá passando um pouco para a MP 936 saindo da 927 a 936 foi aquela MP que trouxe dentre diversas outras disposições a suspensão dos contratos de trabalho a questão da redução da jornada e uma das questões que surgem com a conversão da SMT na lei 14.020 é a seguinte o empregado pode recolher a previdência social como facultativo ou simplesmente perderá esse período no conto do tempo de serviço para fins de cálculo de aposentadoria Isso foi uma situação muito interessante agora da lei 14.020 porque no caso da suspensão realmente o empregado poderia ter um problema porque não haveria recolhimento previdenciário o que geraria amanhã ou depois até mesmo que a gente não sabe exatamente quanto tempo isso pode se prolongar poderia gerar uma consequência drástica ao empregado que perderia o tempo de serviço então a lei ela criou a possibilidade de que o empregado recolha facultativamente o valor da previdência social nesse período então para mim é a situação mais ponderada e razoável que existe e está especificamente prevista na lei então sim é possível fazer e cá entre nós bastante recomendável que se faça eu vou eu vou para mais uma curta mas profunda covid é doença ocupacional curta direta profunda de um milhão de dólares inclusive essa é uma pergunta dificílima porque o que acontece é o seguinte a priori pelas medidas provisórias ela estava excluída como medida como doença ocupacional porém o supremo tribunal federal em decisão aí creio eu que de maio suspendeu o artigo que assim dispunha e aí gerou um pensamento antagônico imediato opa se a medida provisória dizia que não era doença ocupacional e se o supremo suspendeu temos um silogismo básico cuja conclusão é é doença profissional não é verdade não é nada disso entendeu ele só suspendeu o dispositivo ele não disse que todas os casos de covid automaticamente se tornaram doença profissional tem que se tomar muito cuidado com isso principalmente porque a questão maior onde vai se equilibrar essa situação é no ônus da prova então como é que o empregado vai provar que ele se contaminou em determinada empresa contrariamente se pensarmos em inversão do ônus da prova como é que a empresa vai provar que ele não se contaminou então vamos separar o joio do trigo aqui para vocês entenderem como é que funciona primeiro lugar tem atividades em que tipicamente há contaminação certo são aquelas atividades inerentes por exemplo à área da saúde então dentro de um hospital há um índice de contaminação muito grande daí porque os cuidados para impedir essa contaminação tem que ser maior e há outras atividades em que isso já não acontece então o conselho que eu dou para todas as empresas seguirem com bastante rigor é que elas consigam primeiro demonstrar que a atividade delas não é uma atividade de risco por natureza dependendo do que fizerem e segundo que elas sejam muito capazes de comprovar que cumpriram com muito mas muito rigor todos os requisitos previstos em lei ou pelo menos os requisitos estabelecidos pelos órgãos competentes e pela Organização Mundial de Saúde de comportamento em relação à pandemia são eles por exemplo distanciamento social uso de máscaras local para a sepsia das mãos periódicas uso de álcool em gel substituição dessas máscaras de tempo em tempo percebam vocês que todos esses itens são passíveis de comprovação é como se fosse o EPI concordam comigo? então as empresas elas têm que saber o seguinte que elas não serão imediatamente consideradas culpadas e responsáveis por um ato de covid por uma contaminação por covid não é isso mas elas também têm que saber que no caso de uma disputa judicial ou mesmo de um questionamento do Ministério Público é muito importante que elas tenham a documentação comprobatória de que elas adotaram todas essas medidas devem ter sim recibos de entrega de todos esses produtos materiais se puderem fazer também pedir para o técnico de segurança engenheiro de segurança de trabalho para que façam um laudo demonstrando como a atividade se desenvolveu respeitando-se o distanciamento social enfim a empresa tem que se proteger para mostrar que ela não exerce uma função de risco em relação a covid e que ainda assim ela cumpriu tudo todas essas recomendações Renato mas só para a gente estressar um pouco esse ponto todas as empresas estão obrigadas a essas medidas de contingenciamento contra o covid qual é a base legal disso como que elas precisam fazer tomar todas essas medidas pois é a base legal ela é um pouco discutível porque não há nada que determine isso especificamente mas a empresa ela tem responsabilidade sobre a sua atividade uma responsabilidade inerente ela tem um dever de fiscalização inerente a própria atividade certo e está dentro dela empresa empregador o poder diretivo do negócio então é ela quem tem que fiscalizar e impor o cumprimento dessas regras ou pelo menos dessas recomendações para que as pessoas não se contaminem dentro do ambiente de trabalho então o que nós temos aqui isso é um risco muito grande é recentemente atuação muito forte do Ministério Público do Trabalho e também do Ministério da Economia através do Serviço de Extensão do Trabalho exigindo que as empresas comprovem estabeleçam programas para evitar a infecção pelo Covid certo então nós já a partir de agora temos orientado as empresas que sim que façam planos e programas de contingente que façam laudos para apurar se sua atividade poderá aumentar incrementar ou reduzir conforme certas medidas esse risco de contaminação certo então previsão legal imposição legal específica em relação a isso nós não temos mas nós temos esse dever geral do empregador de fiscalizar e dirigir o negócio e estabelecer ele mesmo dentro da sua atividade todos os cuidados necessários para se evitar a contaminação uma pergunta que chegou aqui para a gente quais são os limites máximos para redução e suspensão dos contratos de trabalho considerando essa lei 14.020 é curioso que a lei 14.020 ela trouxe uma situação diferente mas ela trouxe um superpoder ao poder executivo de estabelecer esses prazos sem necessidade de que houvesse um processo legislativo inteiro que é realmente algo muito muito desgastante até porque teria que se ouvir o congresso nacional as duas casas a cama no senado etc e tal ser submetido a comissões constituição e justiça e ser submetido enfim a presença da república para a sanção presidencial então para evitar isso a própria lei 14.020 ela prevê a possibilidade de que os prazos para a suspensão e a redução sejam estendidos por decreto presidencial certo por que que eles fizeram isso exatamente que é a mesma dúvida de sempre não se tem certeza nenhuma de quando isso tudo vai acabar então depender de um mecanismo legislativo ineficiente para poder conceder isso é muito difícil ao passo que o equilíbrio geral de toda essa suspensão e redução salarial se baseia no benefício emergencial no sentido de que se o governo tem recursos necessários para suportar o benefício emergencial ninguém melhor do que o presidente da república para dizer se ele pode ou não estender esses prazos de suspensão e redução para as empresas e para os trabalhadores de forma agora que nós tivemos essa esse rebalanceamento não mais e não somente através da lei 14.020 mas também através do decreto 10.422 que é um decreto presidencial em que o presidente da república modificou os prazos antes nós tínhamos 90 dias para redução ele aumentou isso em 30 virou 120 dias nós tínhamos 60 dias para suspensão ele aumentou 60 e ambos ficaram em 120 dias cada porém ainda que haja aplicação somada desses benefícios em nenhuma hipótese isso o decreto veda poderá se passar os 120 dias seja só de redução seja só de suspensão seja dos dois combinados e isso é feito exatamente porque se pretende limitar o valor do benefício emergencial pago pelo governo porque se assim não o fizer as contas públicas que ainda que já passam por momentos delicados sofreriam mais ainda então há uma hoje há uma lógica legal que tem em vistas um controle dos gastos públicos também relacionados com esse custo gigantesco do pagamento do benefício emergencial essa é a lógica toda mas hoje prazo máximo pra tudo combinado ou não 120 dias legal vou fazer mais uma que me parece rápida com a conversão do MP936 na lei 14.020 houve alteração das faixas salariais em que a suspensão ou a redução são possíveis por acordo de individual mudou substancialmente essa é uma pergunta importante porque quando veio pra falar a verdade quando veio a MP927 lá no começo simplesmente se falou em suspensão do contrato e não se dizia mais nada tanto é que a MP928 foi feita no dia seguinte retirou o dispositivo da MP do dia anterior porque ela era sem pé nem cabeça aí veio a MP936 regulando uma situação que dizia o seguinte que pra quem recebesse até 3.135 ou mais do que 12.202 se poderia estabelecer essa suspensão e essa redução através de acordo individual e pra faixa intermediária deveria se fazer através de acordo coletivo e aí a lei 14.020 ela trouxe uma grande diferença porque ela criou um critério a mais pra possibilidade de se fazer esses acordos coletivos ela diz o seguinte pras empresas que faturam até faturaram em 2019 até 4.800.000 então essas empresas poderiam aplicar aditivos individuais para os empregados que recebiam até 3.135 já para as empresas que receberam faturamento superior a 4.800.000 aí elas só poderiam fazer isso para os empregados que receberam até 2.090 qual é a lógica disso é focar na micro e pequena empresa essa foi a lógica do governo mas é muito importante a gente saber que nós tivemos uma mudança de critério entre a MP936 e a lei 14.020 essa foi a hora da coisa Renato pegando o gancho aí nos acordos individuais de suspensão do contrato de trabalho ou de redução do salário veio uma pergunta esses acordos os individuais eles podem ser feitos mesmo fora das faixas salariais previstas desde que isso não implique em redução do valor mensal anteriormente recebido pelo empregado qual a vantagem disso para a empresa é podem é uma previsão interessante a própria lei expõe isso claramente ou seja você pode ter essa situação desde que o empregado não sofra uma perda salarial direta e a vantagem aqui me parece é que como os auxílios o auxílio pago o auxílio mensal pago pelo empregador tem caráter indenizatório a empresa vai ter um ganho no não pagamento dos encargos inerentes a esse auxílio então ainda que ela faça isso para empregados que não estão inseridos nessa possibilidade existirá um ganho claro que muito menor mas mesmo assim existirá um ganho para aquelas empresas que não tem uma interlocução muito boa com o sindicato é extremamente recomendável é até saudável que se faça porque elas conseguirão se proteger um pouco dos custos de pagamento sem ter que estabelecer ou celebrar um acordo coletivo de trabalho muito legal Renato a gente chegou já a uma hora e meia de evento e temos mais cinco ou seis perguntas das que a gente recebeu antes eu vou fazer a próxima aqui de novo sobre a Lei 14.020 a pergunta basicamente interessa se os acordos celebrados quando ainda era uma MP 936 se eles continuam vários ou devem ser substituídos ou seja se a lei trouxe novas condições para suspensão ou redução dos salários é exatamente isso é um problema que até estaria conectado na minha resposta anterior em algumas situações isso pode ser até bem complicado porque pode acontecer de ter empregados que antes poderiam ter sido beneficiados por um acordo individual e agora não podem mais então sem dúvida nenhuma devem ser revistos todos todos os atitamentos que foram feitos com base na MP 936 avaliar a sua adequação ao que está escrito na Lei 14.020 e sim deve-se restabelecer novos atitamentos com base na Lei 14.020 não há dúvida nenhuma isso é é bem 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 recomendado eu acho que essa sua resposta já responde a nossa próxima pergunta que é sobre eventuais conflitos existentes aí entre os acordos celebrados na vigência da MP e depois na Lei como ficaria como ficariam essas situações quem fez essa pergunta trouxe uma uma questão interessante porque se nós pararmos para refletir nas consequências que tem entre as diferenças da MP 936 e da Lei 14.020 podem ser criados alguns monstrinhos em que sentido imagina exatamente esse empregado que recebe 3.135 reais ou até 3.135 reais e ele se viu possibilitado de celebrar um acordo individual com o seu empregador para manter a sua atividade profissional e ali suspender ou reduzir o contrato de trabalho num segundo momento que é o da Lei 14.020 se ele estiver se esse mesmo empregado estiver trabalhando em uma empresa cujo faturamento tenha sido maior que 4.8 mil ele já não vai poder celebrar esse acordo individual de forma que ele teve uma situação no curso da MP936 e tem uma outra situação no curso da Lei 14.020 então precisa tomar cuidado que isso pode gerar esse tipo de circunstância que a meu ver é um pouco maléfica eu do ponto de vista do governo entendo muito bem que o governo pensou o máximo que ele pôde para contemplar ao máximo os trabalhadores de baixa renda assim como ele fez de tudo para preservar as empresas e a sua saúde financeira mas do ponto de vista do trabalhador eu honestamente preferiria ter a flexibilidade e a possibilidade de sozinho e conforme as minhas necessidades pessoais celebrar o acordo individual com o empregador sem a presença do sindicato nesse momento que é um momento muito excepcional sem retirar toda a importância e relevância dos sindicatos que são essenciais mas nesse momento me pareceria muito mais importante que fosse um pouco mais ampla essa gama de possibilidades e aí cria-se essa situação infelizmente desse exemplo que eu dei de trabalhadores que foram possibilitados a celebrar no curso da MP936 e agora dependem de um acordo do coletivo na lei 14.02 Renato eu vou voltar para uma aqui das que chegaram antes a pergunta é a seguinte como fica o caso das gestantes já que nada era estipulado na 936 elas fazem jus ao salário de maternidade integral ainda que estejam com o contrato suspenso ou com o salário reduzido é muito interessante mesmo foi uma falha ali da MP eu acho que bem corrigida agora com a lei 14.020 gestante é um caso a parte sempre foi deve ser considerada com toda a natureza especial que é a condição da mulher gestante naquele momento e isso foi realmente feito na lei que garante não só o pagamento do salário integral caso contrário seria algo realmente nefasto para a mulher gestante e também garante a estabilidade como não poderia ser diferente de 5 meses após o parto e que a fruição da estabilidade que porventura tem acontecido por força de um desses dois acordos de redução e suspensão se dê em um momento posterior ao da estabilidade gestante então ela teve todas as garantias asseguradas isso é muito importante eu sou particularmente um grande defensor disso eu acho que por mais que doa as empresas às vezes ter que lidar com a mulher gestante por questão de custos etc é algo da natureza humana e sem a qual nós simplesmente deixaremos de existir não tem como temos que proteger de uma maneira diferenciada as mulheres nessas circunstâncias e é esse o recado que vem sendo dado há décadas pelo TSP pelo gesto do trabalho pelo legislador pelo Congresso Nacional e agora pela Presidência da República não que a NIC não contemplou mas enfim pelo processo de esses artigos que ele funcionou então a situação é essa ainda no que pese a reforma trabalhista ter sido meio contraditória nessa situação mas depois foi corrigida mas não vamos fugir desse tema porque trataram mal as gestantes naquele momento mas volta para o Covid que esse é o problema atual eu ia complementar que esse recado que o Renato disse que o Congresso tem passado foi agora reiterado pelo STF que julgou que o salário não é base de contribuições previdenciárias e aqui saindo um pouco da parte essencialmente trabalhista falando um pouco de previdenciário e até um pouco além de tributário que é a praia nossa que o Fernando e eu eu chamo a atenção das empresas todas para a quantidade de termos que o STF tem julgado fazendo um breve parênteses aqui já existia a previsão do chamado plenário virtual onde os ministros ao invés de sentarem na sessão presencial em que a pauta é determinada para o presidente da corte e julgarem de acordo com o andamento físico ali dos trabalhos com sustentações orais etc que a gente sabe que vários julgamentos ultrapassam uma sessão e a pauta fica sendo adiata eles já tinham essa previsão de usar o plenário virtual onde os ministros delimitam uma janela normalmente uma semana e aí o relator faz o upload do voto dele e os outros ministros podem fazer o upload dos votos deles e a princípio em uma semana o julgamento pode acabar isso já existia com a vinda da quarentena da pandemia eles começaram essencialmente a se socorrer bastante desse mecanismo e na parte tributária está havendo literalmente uma enxurrada de decisões essa do salário maternidade é bem recente se não me engano da semana passada mas Fernanda não sei se a gente consegue estimar mas assim são dezenas de teses que estão sendo julgadas a gente chama atenção das empresas porque os temas além de serem precedentes favoráveis eventualmente demandam alguma ação qual ação a gente tem dito para os clientes se você tem interesse nas teses só tome cuidado com a chamada modulação o Supremo pode julgar favoravelmente aos contribuintes e por exemplo definir que salário maternidade não é base de construção previdenciária mas ele pode com base legal aplicar a chamada modulação e limitar os efeitos do julgamento só a quem já possui ação distribuída então quando a ação é muito valiosa tem valores importantes e é estrategicamente vamos dizer assim valiosa mesmo para o cliente a gente diz olha faz sentido você já buscar o seu direito para se proteger não só da decadência que a cada mês você perde um pouco do crédito mas se proteger disso e isso o salário maternidade foi um exemplo super recente disso e tem mais uma boa fila de assuntos que eles estão julgando a tendência que a gente termine o ano com o ano mais produtivo do STF na questão tributária ao menos que a gente acompanha de perto mas é isso Fer você quer fazer a próxima? Vamos lá voltando então um pouco as questões dos trabalhadores que são protegidos de forma mais específica pela legislação acho que vale a gente mencionar a questão dos deficientes então as empresas sempre encontraram muita dificuldade para preencher essa cota das pessoas com deficiência e provavelmente isso já se agravou ou está se agravando por conta desse período de pandemia essa legislação nova que foi editada a 14.020 ela trata desse tema a gente tem alguma previsão específica com relação a questão relativa ao PCD também é uma questão delicadíssima eu acho que a sociedade inteira tem a obrigação de entender que existe uma circunstância que deve ser tratada de forma especial isso ninguém tem dúvida todos nós procuramos mecanismos para que haja uma inserção como ações positivas que tragam a vida das pessoas com deficiência ao convívio social profissional normal seja pela adequação das estruturas para que os recebam como qualquer outra pessoa seria recebida seja para que se fomentem os preenchimentos de postos de trabalho pelas pessoas com deficiência enfim tudo isso é feito com muito afinco tenho certeza muita preocupação social em geral o problema que foi criado é que a lei 8.233 seu artigo 93 traz lá a chamada cota que deve ser preenchida por PCD certo e essa cota acabou no passar dos anos se tornando algo cujo preenchimento é muito difícil pelas empresas por várias razões não conseguem encontrar trabalhadores interessados na vaga ou simplesmente apesar do número ser bastante substancial no Brasil de pessoas com deficiência não se consegue preencher aí é uma atuação muito voraz agora um pouco menos com a extinção do Ministério do Trabalho mas há uma atuação muito voraz do Ministério da Economia do Serviço de Inspeção do Trabalho há uma atuação muito voraz do Ministério Público do Trabalho em relação às empresas e o preenchimento da cota do PCD e isso sempre foi algo que esteve na presença constante da vida e do dia a dia dos departamentos de recursos humanos porque lidam com isso tenho certeza que todos lidam pelo ponto de vista social e humano da coisa mas também lidam porque tem que preencher uma determinação legal que por vezes é um pouco difícil e na minha opinião a lei 14.020 ela trouxe uma disposição meio direta e seca que pode resultar num complicador porque ela diz claramente lá no artigo 17 a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com deficiência será vedada ponto aí realmente se nós já temos uma situação difícil às vezes para o preenchimento da cota tudo bem que a lei também previa já que você tinha que substituir o empregado e sempre manter a cota presente etc mas agora é uma vedação por exemplo não pode e acabou então penso eu que no futuro se houver a dispensa de uma pessoa com PCD que não seja se houver uma dispensa que não seja por justa causa ou um pedido de demissão amanhã ou depois virá inevitavelmente uma ação trabalhista com pedido de reintegração fundado nesse dispositivo e será muito difícil de se excusar disso talvez quem sabe e mesmo assim nós não temos essa abertura por problemas de natureza econômica financeira por redução do quadro e tal mas verdade seja dita é que a lei ela foi muito taxativa e seca nesse sentido e o melhor a se fazer é não dispensar mesmo cumprir a lei na sua literalidade não dispensar pessoas com deficiência nesse interregro pelo menos até que termine o estado de calamidade e emergência de saúde pública legal Renato eu vou fazer mais uma a gente está chegando já ao final do nosso tempo aqui temos mais duas da lista que a gente recebeu antes é sobre responsabilidade do poder público no pagamento de rescisões se existe a pergunta faz menção especificamente a lei 14.020 mas enfim se você quiser dizer de forma mais ampla se existe alguma responsabilidade do poder público para o pagamento das rescisões contratuais é que eu essa questão deve ter sido feita provavelmente por conta de tudo que se falou logo no começo da MP 927 936 relacionado ao que nós chamamos de direito de fato um príncipe ou fato do príncipe o que quer dizer que quando a administração pública ocasiona o encerramento das atividades de um determinado negócio cabe a ele pagar então as verbas precisórias não todas não indenização de 40% aviso prévio etc. e aí criou-se toda uma comoção nacional no começo dessas medidas para que então se discutisse se isso era possível ou não desde o começo para mim estava claro que não era possível porque a administração pública não criou o vírus pelo menos esperamos que não e obviamente que as medidas que foram tomadas foram tomadas baseadas em recomendações de órgãos de saúde enfim nacionais e mundiais internacionais até a própria OMS então muito dificilmente você teria a responsabilização do Estado ou da administração pública em relação a isso mas veio a lei 14.020 querendo ser bem clara para dizer olha não confunda isso não tem nada a ver com a responsabilidade da administração pública então é uma pergunta pertinente que traz uma resposta aqui a uma dúvida que começou a tomar forma mas que não vai colar a verdade é a administração pública não é responsável por nada aqui para fechar a lista das perguntas que nós tínhamos recebido antes do evento só um complemento os tubarões estão vorazes tem uma de cunho prático aí para logo entrar na sua sequência tá bom o Renato vai gostar dela obrigado eu acho eu acho que até o Renato já chegou a comentar um pouco sobre isso por conta da experiência que eles tiveram com com o Carlos a pergunta era a seguinte como fica a aplicabilidade dos instrumentos coletivos posteriores em relação aos acordos individuais anteriores a lei 14.020 pois é isso é um grande problema porque a lei fala claramente que esses acordos coletivos prevaleceriam depois se celebrar depois desses acordos individuais mas ao mesmo tempo você tem que considerar que até como princípio geral dos direitos do trabalho o que for mais favorável ao trabalhador vai se sobrepor em relação ao resto então nós temos que ter uma interpretação muito cuidadosa nessa parte da lei analisar caso a caso não tem como fazer de outra forma analisar exatamente quais foram as posições que foram contempladas no acordo individual quais foram as posições contempladas no acordo coletivo e se há um conflito entre isso e se mesmo havendo esse conflito se simplesmente aplicar-se a CT ou a CT o acordo coletivo de trabalho você não estará violando algo que é mais favorável ao trabalhador então eu recomendo cautela e uma análise pontual muito bem feita caso a caso o Márcio tinha comentado aqui sobre uma questão prática que tinha chegado você quer endereçar Márcio? por favor Renato temos aqui uma questão de cunho prático da Letícia dando o seguinte exemplo um funcionário teve a redução salarial a partir do dia 13 do 7 até o dia 11 do 8 portanto 30 dias então eu tenho a garantia provisória até 10 do 9 a garantia que nós estamos se referindo é a de estabilidade porém ele foi desligado pela empresa em 12 do 8 ou seja um dia depois do período da redução com o aviso indenizado nesse caso a projeção do aviso prévio indenizado deve ser calculada a partir da data do desligamento ou a partir do final da garantia provisória Letícia uma boa pergunta é algo que a gente discute bastante mas me parece hoje que é consenso no meio trabalhista que não é possível que se compute garantias provisórias e estabilidade de maneira concomitante ao aviso prévio sob pena de você de certa forma burlar o instituto da garantia provisória ou da própria estabilidade de forma que não vai dar para escapar vai ter que deixar fruir a estabilidade e aí sim aplicar o aviso prévio infelizinho aproveitando Renato também de ordem prática eu falei para ele que nós responderíamos depois ele deveria estar aqui também dando uma palestra ajudando a gente aqui o Ronaldo Moreira ele me perguntou o seguinte voltando a questão do PCD qual é o teu entendimento que mesmo que o PCD demitido seja substituído por outro por outra pessoa que não seja um PCD há um risco de futura reintegração? sim porque a lei foi redigida de uma maneira muito taxativa ela diz claramente é vedada a dispensa sem justa causa de pessoas com deficiência claro nesse período de calamidade pública a priori até 31 de dezembro mas é vedado não tem jeito ainda que você substitua outra por outra pessoa com deficiência esse que foi dispensado ele entrará com uma ação pedindo reintegração se ainda estiver nesse período fundado simplesmente com esse dispositivo é claro que a sua defesa como eu disse vai acabar seguindo olha eu tive problemas econômicos financeiros eu tive a recontratação de um outro PCD eu tive isso eu tive aquilo mas a natureza taxativa da lei é tão grande e ela não dá margens para interpretações diversas de forma que eu honestamente não dispensaria PCD até 31 de dezembro de jeito nenhum a chance de uma ação trabalhista aqui é enorme e a chance de uma interpretação literal desse dispositivo da lei 14.020 é maior ainda então muito 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 cuidado com esse tema em especial essa interpretação se potencializa agora nesse momento talvez de de se lê uma social você acha isso numa eventual dispensa como o Ronaldo exemplificou é exatamente claro leva-se em consideração em tudo mas eu acho que o juiz não precisa nem se dar tanto ao trabalho de tentar justificar algo que é taxativo na lei certo obrigado Matheus como é que está você aí com a tua artilharia contra o Renato hein com a sua alfa munição chega né tudo que pareça olha eu queria eu estou super animado com o resultado porque eu achei que o formato foi bem bacana a gente eu cheguei a tudo a gente endereçava as 20 questões que chegaram inicialmente mas acho que e aqui eu parabenizo a vocês dois Márcio e Renato e toda a equipe de vocês que ajudou a gente a deixar tudo certo aqui foi bem bacana estou assim quase cansado eu brinquei conto aqui para todos a brincadeira que eu fiz antes como é que a gente se organiza é muito fácil a Fernanda faz as perguntas vocês dois dão as respostas e eu fico assistindo comendo pipoca só faltou pipoca porque eu fiquei tendo uma aula espero que tenha sido útil para todo mundo também eu vou me despedir agradecendo passando a palavra para vocês mas deixando só um recado todos vão receber um um e-mail com um link para uma pesquisa anônima e super rápido onde além de algum feedback sobre a organização etc a gente sempre pede para que vocês comentem qualquer coisa que seja útil especialmente se vocês acham que tem algum tema que a gente possa voltar nós lá do nosso escritório do Buenicastro nós só fazemos tributário e essa foi uma oportunidade a segunda na verdade da gente trazer especialistas de uma área que às vezes anda de mão dada a gente tem o trabalhista previdenciário aí completamente entreligados e com a com essa nova realidade com a quarentena e tudo isso a gente percebeu que todas as empresas tinham desafio nessa área então a nossa a nossa estratégia sempre é gerar conteúdo de qualidade essa esse evento essa nossa conversa vai ficar disponível depois no nosso canal no YouTube a gente vai disponibilizar também compartilhando a nossa página no LinkedIn convido a todos a se inscreverem no nosso site no nosso LinkedIn para seguir a nossa página e que fiquem à vontade para não sugerir eventuais novos temas para nós tem uma tem uma pauta pingando aí que é quase óbvia para a nossa praia que é reforma tributária mas a gente tentou sair um pouco do lugar comum e falar de trabalhista porque a tributária super importante complexa mas ela já não está batendo na nossa porta desde maio ou desde março essas questões que a gente tem tratado aqui acho que a participação de todos demonstrou isso todo mundo tem alguma dúvida e as perguntas longe de serem simples tem muita questão importante então para a Benítez agradeço o Márcio e o Renato de novo são de uma boutique super competente e aqui está a prova disso agradeço a Fernanda e o resto do pessoal do nosso escritório também pela toda a organização e colaboração e a gente fica à disposição Fernanda quer contar mais uma coisa eu passo para vocês também Márcio e Renato e agradeço novamente e desejo um bom dia a todos só tenho a agradecer gente obrigado Márcio obrigado Renato obrigado as perguntas que foram enviadas aqui pelo chat antes por e-mail e acessem eu acho que foram foi tão proveitoso esse evento que vale realmente acessar depois as respostas do Renato através do vídeo que a gente vai deixar disponibilizado no YouTube porque certamente tem a contribuir com o dia a dia das empresas obrigada Matheus e Fernanda e a todos que nos assistiram aguentaram o Renato até agora foi ótimo mesmo muito obrigado isso aqui é um momento de muita satisfação minha porque eu vejo o Renato sendo massacrado então é uma delícia para mim eu fico aqui com a pipoca do Matheus pena que não teve a pipoca mas agradeço a todos mesmo nós temos por paixão mesmo o que nós fazemos é o direito trabalhista é o compliance trabalhista então gostaríamos sempre de estar dividindo com vocês o que? conhecimento atendendo dúvidas não se não se limitem a não vou entrar em contato porque nós não somos clientes faça contato nós estaremos de portas abertas gostamos de escutar sempre as dúvidas de todos e queremos estar atendendo todos vocês agradeço o Matheus agradeço a Fernanda sempre abrem essas portas é muito interessante muito ousado vocês trazerem conhecimento de outras áreas para agregar aos clientes de vocês e a vocês também fico muito feliz tá bom? agradeço mais uma vez e Renato parabéns foi ótimo você está aprovado obrigado a todos obrigado Matheus Fernanda obrigado a Érica que nos ajudou pelo escritório de vocês com apoio o Giancarlo também com apoio administrativo e tecnológico agradeço a todos os participantes as excelentes perguntas que foram feitas enriqueceram muito essa nossa discussão eu acho que o mais importante que um advogado tem que fazer é escutar os clientes escutar seus pares é debater é evoluir questões concretas e reais a gente poderia ficar discutindo filosofia do direito que todos nós adoramos mas não resolvem os problemas práticos do nosso dia a dia eu acho que esse formato aqui esse diálogo com os clientes com as pessoas que estão sofrendo esses problemas é o que mais existe de enriquecedor para a advocacia eu posso garantir isso para vocês e finalmente digo que a presa sobreviveu graças a Deus então sigamos e estou à disposição para novos eventos foi um prazer e bom dia a todos bom dia pessoal bom dia gente muito obrigado pela audiência e a gente se vê nos próximos eventos grande abraço obrigado todos fiquem bem obrigado um abraço e aí